Música É nossa espada, nossa fé é o nosso escudo, sua cruz é o estandarte do amor, muitos outros já lutaram pelo Senhor, hoje a coxa da verdade está em nossas mãos. Desbrava-dores, os eros de hoje, nada poderá nos deter, desbrava-dores, os eros de hoje, Jesus lhe solta o poder. Música Somos os desbrava-dores, somos mais que vencedores, somos os fiéis soldados de Jesus. Música 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 Música